Digo de fresca memória que é que não havia do meio desse jeito Digo de fresca memória que é que não havia estafas fronteiras Houve um dia que mande a próxima cidade, um dia a fim Houve crianças e jovens e homens e velhos, um bom e feliz Houve um dia aqui, uma praça, onde tantas crianças mentavam Houve um dia aqui, uma praça, onde os velhos sorriam em danças E houve um dia aqui, uma praça, onde os jovens em manos chamavam E os homens brincavam o trabalho, um trabalho sem desesperança Digo meu filho que esse jardim era o risco da vida brilhante Digo meu filho que esse jardim era o brilho dos esforços e esperas Digo meu filho que esse jardim era o branco dos dentes brilhantes Digo de fresca memória que é que não havia do meio desse jeito Digo de fresca memória que é que não havia destaco a santeira Houve um dia, uma praça, uma rua, uma esquina, a cidade e o país Houve crianças e jovens e homens e velhos, um bom e feliz Digo meu filho que esse jardim é hoje Obrigado.